Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de um World of Tanks no canal Titio E hoje trago um vídeo muito bacana com duas partidas que eu realizei em Platon com um Político E a gente fez um Platon do sucesso aqui jogando de Shifting e de 10 partidas foram 10 vitórias Separei duas partidas, as que eu achei mais bacanas, ou seja, elas vão estar aqui gravadas E eu vou estar só comentando em cima daquilo que eu estou assistindo Para quem não conhece o Político, o Político é um excelente player, jogou comigo por 3 campanhas E a gente sempre jogou junto na mesma posição, um dando cover por outro Então, eu acho que eu já sei mais ou menos o que eu posso pensar do Político E ele sabe mais ou menos aquilo que eu vou fazer Então tem uma sinergia muito bacana quando a gente está jogando junto E vai ser isso que vocês vão estar vendo nesse vídeo aqui Focus Fire, conforme o nome do vídeo E a primeira partidinha, Rimmelsdorf Inclusive, a gente sempre jogou aí em Rimmelsdorf com os Shiftings aqui no topo Então, a gente já... Cara, ninguém vai segurar a gente A gente já estava na sétima, oitava vitória quando a gente jogou essa partida E foi justamente o que aconteceu A gente veio aqui para cima, viu que não tinha nada mais ou menos E falou, o Político, vamos puxar E ele falou, vamos embora E aí, meu amigo, é só alegria Porque, cara, é o que eu estou falando A gente tem um foco muito bacana E o Político, ele não usa microfone Mas ele consegue se comunicar muito bem digitando aí A gente deu um bounce nesse batch Só Deus sabe como Na verdade, foram dois E eu falei, Político, avança Que se não, a gente vai tomar tiro daqui de cima E quando a gente faz esse avanço aqui Eu falei, cara, sem freio, vamos embora Eu falei, vou dar a track E aí a gente fecha logo a saúde E, pô, foi o que a gente fez Só que o Político confiou no time Achou que alguém mais fosse dar algum tiro E eu terminei levando esse segundo tiro E nisso, o que aconteceu? A gente atropelou a Hill Já tem o controle da Hill E vocês sabem que você jogando uma partida pública Quando você pega o controle da Hill Isso é muito bacana, né? Até mesmo porque o time deles Não aproveitou a linha 1 Nem a linha 2 Então, a gente estava jogando muito tranquilo E, como tinha bastante gente ali embaixo O Político optou em estar subindo Mas eu terminei ficando aqui Tinha esse projeto aqui junto comigo Também a Saúdes E eu só utilizando meu coverzinho aqui E o Shifton, vocês sabem Tem uma torre muito bacana Ele tem um perfil baixo Então eu estou mais ou menos protegido aqui E com essa munição dele A PCR Não tem como Não está causando damage E foi exatamente isso Que o Titio fez aqui nessa partida O Político está ali em cima Provavelmente olhando para aquela Jagona ali O Jagona deve estar exposta Está exposta para ele no caso O Político está controlando ali A Praça também Tem um 705A Eu não tenho como mostrar aqui para vocês Mas eu tenho certeza que foi isso que ocorreu E o PZ ficou aí Mais ou menos de lado Você sabe que atirar ali naquela junção da torre ali É caixão e vela preta O Titio agora deu um bounce na grille E cara, estou altamente confortável aqui E por que eu digo que ganhar Rio ou ganhar a linha 1 e a linha 2 É importante para o time Porque o resto do time inteiro Geralmente fica preso ali na rua da banana Nessa bendita rua da morte Que a galera costuma chamar Então, é só questão de tempo Até que um dos times ganhe Uma dessas pontas aí E faça a pressão Que precisa ser feita E você vai ver aí, cara Que tinha dois tanques Segurando quatro, cinco tanques Então, não adianta Jogar o time inteiro ali Que não vale a pena Eu falei, caramba Agora eu estou morto Olha onde é que a Jagona apareceu E olha só RNG abençoou muito, Titio Já a Jagona foi pro saco aí E neste Titio já está com Três novecentos e pouco de damage Já um damage bem razoável Não quis fazer o avanço aqui Por que? Tem esse PZ E eu já estava de olho nele E o político vai cometer Esse grande erro Quando você vai chegar na posição Que você não estava Cara, tem que se ligar muito O político cometeu esse errinho aqui De achar que ia conseguir Flanquear os caras Mas Eles já estavam Já de olho Em quem vinha E você vê aí E-100 está utilizando Canhão pequeno Titio Munição gold Arroda aqui E olha só A judiação Que eu vou estar fazendo Com esse E-100 E nisso, pessoal Só tem o que? Quatro tanques vivos Do time inimigo Então, vou farmando aqui Aquilo que eu posso E aquilo que eu devo E o E-100, coitado Está ali ainda Achando que pode fazer Alguma coisa Mais Nada mais é Do que um farm Feche Então, isso aí Pessoal Que vocês estão vendo Titio fazer Jogando full gold Atirando na torre Do E-100 Isso aí provavelmente Vai estar com os dias Contados Ou se não tiver Com os dias contados Com certeza O impacto Causado pela munição gold Vai ser bem menor Do que hoje É aí Se eu estivesse atirando Munição padrão Provavelmente Eu não teria furado Ali A torre do E-100 E o segundo game Pessoal Ah Esse game Vai valer a pena Vocês assistirem Lembrando aí A vocês Pessoal Vou estar deixando O resultado Dessas duas partidas Não foram esse Já adianto aqui Pra vocês Não foram esses Mas foram sim Partidas muito bacanas E essa partida Cara Essa partida Do RNG Tanto ele me deu Quanto ele tirou E A primeira vez Que o RNG Vai estar me dando Algo nessa partida É Olha só Esse tiro Meu amigo Quando você começa Uma partida E acerta um tiro Desse Você já sabe Que o negócio Vai estar bom Pro teu lado E Eu e político A gente terminou Vindo pra cá Porque eu falei Político Tem muito pesado Na partida Vamos por aqui Tem duas artes Se a gente fosse Lá pelo field A gente ia estar Ferrado Com as artilharias Se a gente fosse Ali pela linha A Eu falei Então vamos logo Por aqui E olha só O que já vai acontecendo Titio atirando Em movimento Tranquilaço Acertando Altos tiros E O que que eu quero Mais da minha vida Então Titio Vai avançando Por aqui E olha só Essa brincadeirinha BUM 560 Amorraque No T57 Você acha Que esse aí Foi o único Amorraque Que eu dei Nessa partida Nã 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 Relaxa Que vai ter Mais um Amorraque Show de bola Aqui pra vocês Estarem acompanhando Nessa partida E essa partida Foi muito bacana Porque A gente conseguiu Ganhar Aqui a Rio Isso É lógico É sempre Muito importante Pra esse mapa E a gente Vem até Aqui a ponta Só que quando a gente Chegou aqui na ponta Eu falei Político Vamos voltar daqui Porque lá em cima Já tem Tanque lá Aquele TVP O 140 Já tinha sumido Ali da Rio Quando a gente Chegou na Rio Eles tinham sumido Ou seja A probabilidade De eles estarem Flanqueando a gente Era muito grande Eu falei Político Deixa esses caras aí E vamos dar a volta Aqui que a gente Vai se proteger Das artilharias E vai conseguir Proteger o time E olha só Quem é que vem Chegando aí Por trás TVP E aí meu amigo O Leopard Entendeu a sacada E foi acompanhar A gente Cara Você vai ver O que vai acontecer Com esse pobre TVP É 140 E Agora O TVPzinho Que tá aqui do lado Leopard Viu que eu tava Indo pra frente E Bum Mais um Amorraque Nesse game Porra Foram dois Amorraques Cara Aquele tiro No EBR O primeiro tiro No EBR Mais esses Amorraques Aqui Mas aí O RNG Começou a fazer O que Atirar de mim Você vê aí Eu já acertei Esse tiro na pedra E olha agora Esse outro tiro Cadê a bala Sumiu E o político No meio Descutei Não vi Ninguém E vou Subir E Meu único medo Aqui Era justamente O que As artilharias Cara Tem duas artes Uma T92 E essa BC A BC Eu nem digo nada Mas a T92 Quando ela pega um Shifton Aí De lado Tá até pena Dá vontade De pedir o dinheiro De volta E o político Tá ali Cara Você vê que tinha Três tanques Ali no cap Já 32 segundos Se a gente não volta Não tem essa sacada A gente não consegue Defender esse cap O Leopard Com certeza Não ia voltar sozinho E muito menos Ia segurar o TVP E o 140 Juntos Então A gente Fez Tudo O que deveria Ter sido feito A gente exportou Ali na frente Depois voltou Para defender Conseguiu Fazer Tudo o que precisava E é por isso Que esse tanque É um puta De um tanque Um tanque Muito quebrado Um tanque Muito rápido Um tanque Tem torre Tem que ter mobilidade Tem que ter DPM Tem que ter precisão Você tem que ter Simplesmente Tudo E aí Meu amigo Você jogando em público Partida Partida Handle Dois desses Juntos Cara Aí Porra E aí RNG Mais uma vez Me tirou Então RNG É aquele Baralho Uma hora Ele dá Uma hora Ele tira Minha mãe Passou na minha frente Mas ainda assim Consegui finalizar E olha agora O que está acontecendo Lá embaixo Eu falei Político Logo voltar Que os caras Já estão lá De novo E olha quem Tomou esse tirambaço Da BC Se fosse da T92 Eu tinha chorado Com certeza Eu tinha quebrado Tudo meu E se eu não me engano O político Levou vários Tiros de arte Nesse game E eu falei Vambora Político Vambora Que o HP Está todo lá E nisso Está aí 7x7 Por mais que a gente Tenha feito Tudo aquilo Que era certo Você vê que o time Está meio que Ele me engano Em vez de ficar Em vez de ficar Em uma parte Não Voltou todo mundo Ficou dois tempinhos E vai Daqui a pouco Volta todo mundo De novo E por aí vai Como eu estava Com o HP Eu falei Político Espera Deixa eu passar Deixa eu botar a cara E aí você vai E o político Esperou É lógico Deixa Tito ainda Tem vida cheia Apesar Tem um E100 Aí em cima Eu falei Esse cara Vai demorar Para subir Mas ele terminou Que apareceu Ali embaixo Então Fui pegando Sombra do Morro Que ele não tinha tiro E aí Vou terminar Mirando aqui Nesse WZ Ver o que Que a gente Consegue nele Mas Não me lembro É Terminei matando Esse WZ Agora que eu me lembrei Da partida A partida foi ontem Velho é foda Velho não se lembra De nada E Só esperei Meu reload Chegar O E100 Vinha Fácil Ufa Mais um Mais uma Killzinha Isso aí Já são Cinco kills Então Perigo Qual é Os caras tem um EBR Tem duas artes Tem esse STI E tem ainda O 705A Que nem sequer Foi exportado E Titio agora Abusando do HP E abusando da sorte Eu poderia Estar tomando tiro Da arte E olha Para essa merda Porra Segura esse tiro Atirei mal Talvez Não sei Eu acho Que era para ter entrado Mas enfim Não entrou Titio conseguiu finalizar Eu falei Político Cuidado Com artilharia E é por isso Que Titio Deu um tempinho Aqui Não queria dar Mole Para levar tiro De arte E você vê A partida Querendo ou não Ainda está Uma partida Disputada Se o 705A Não foi exportado É sinal Que ele está De vida cheia Ao político Eu não sei Nem quanto De HP Ele ficou Mas eu acho Que esse tiro Que ele levou Ele ficou Todo arrombado Quase que ele Fecha O game Quase que ele Dá o ESC Porra O game Está Está apertado Cara Está apertado Porque o EBR Bicho Vocês sabem O EBR Não é um tanque Assim Tão simples De se matar Mas Eu ainda estou Com metade No meu HP Mas ainda assim Aquilo que eu falo Artilharia É uma coisa Perigosa E o EBR Estava por aqui Eu falei Porra O EBR Deve ter ido Lá para cima Que nada O cara ainda Estava aqui Eu falei Porra Agora eu vou Tomar tiro De arte Na cara Não vai demorar Nadinha Para isso acontecer E Aí que vem A hora Boa De você Estar jogando Num servidor Com um ping baixo Como é que você acerta Um demônio desse Com um ping acima De 150 Você não acerta Cara E Ó O RNG Tirando de titio De novo Cadê o tiro Sumiu Veio Sumiu Desse disparo E sumiu O tiro E nisso Olha O EBR Aponta Filho Da mãe Já tinha Flanqueado Titio Eu falei Porra Agora eu me Arrumbei Me Arrumbei Eu vou tomar tiro De arte Mas caí logo No buraco Para não levar Essa porra Nesse tiro Da Artizinha Não vamos dar Essa alegria Para ela Não E olha Agora Aquilo que o titio Falou a respeito De você jogar Com ping Baixo E também Tá com a mira Calibradinha Tem uma munição Rápida Olha só Que beleza Eita 478 No EBR Deve ter ficado Surpreso Com esse tiro Deve ter ficado Surpreso Eu acho Que não foi Uma surpresa Muito bacana Para ele Mas Esse demônio É ligeiro E a arte Estava ali Do lado Eu falei Porra Eu não vou Botar minha cara Não Que essa Bicha Vai estar Virada Aqui Para mim Vai me dar Um tiro No meio Da fuça Vai acabar Meu jogo Ela atirou Eu falei Agora Mas aí Mataram Ela Mataram A desgramada E olha O EBR O pampero Com o desgraçado Desse No meio Do jogo É Cara EBR Se você ficar Vivo Até o final Você faz Muita desgraça Mas Titio Tá com a mira Calibrada E Esse EBR Foi-se embora E agora Melhor Hora do jogo Aquela hora Que Titio Pega Aquele cara Que perseguiu Ele Pessoal Lembrando a vocês Eu vou encerrando Por aqui Espero que vocês tenham curtido Se curtiu Não esqueça De deixar o seu like E não esqueça Os resultados Vão estar nos comentários Fixados Um grande abraço Para vocês E até mais Tchau Tchau Tchau